E a âmbito de celebração do Partido Comanec Raburas Unidade Timor-Omba da Lacia, Conselheiro Máximo Partido Conto, Zuzedo Santos Neymori Bucar, Raturmos Fatog da Huluk, Rode Construitore, Rofatog e Asu Kusoro, Posto Administrativo Ainaru Vila, Município Ainaru, Rode Saifat em Turismo Único Ida e Timor-Leste, Nunebelatrai Turistas Sirahusira e Laran, Nomo Serailiuru. Neymori Bucar, Rode Saifat em Turismo Neymori Bucar, Rode Saifat em Turismo,